O suco maravilhoso de espinafre e maçã. Esse suco saudável é uma potência de nutrientes verdes carregados com cálcio para a saúde óssea e vitaminas A e C. Um suco feito com espinafre e maçã pode ser uma combinação deliciosa e nutritiva, proporcionando uma série de benefícios para a saúde. São ricos em nutrientes, com vitamina A, vitamina C, vitamina K e ferro, além do cálcio, magnésio e potássio. Na saúde óssea, o espinafre é uma boa fonte de vitamina K, que desempenha um papel importante na saúde óssea. As fibras contidas nas maçãs são ricas, tanto solúveis quanto insolúveis, que ajudam a saúde digestiva, promovendo a regularidade. Vitaminas e minerais, incluindo a vitamina C, o potássio e a vitamina K, são muito bons para a nossa saúde. Também controlam o açúcar no sangue de uma forma geral. Ingredientes Uma e meia xícara de espinafre Meia laranja descascada Duas maçãs verdes cortadas Dois talos grandes de água Como opcional, se você quiser, usar gelo Como fazer Bata tudo no liquidificador durante 3 a 5 minutos, até que tudo fique de uma forma bem homogênea Se quiser coar, aí é gosto de cada um, eu particularmente não faria E após o processo, você pode colocar o gelo picado ou, se gostar, um pouco de mel A água de coco é um importante aliado na saúde E que a gente vai desvendar algumas coisas, né? Fala, dó, dó, dó Muitos alimentos